Está no ar mais um antenados na geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, saiba que eu faço sempre oração pela sua vida, pedindo que Deus te abençoe muitíssimo E eu espero que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua alma, a sua comunhão com Deus Sempre digo que o antenados na geral é antenados na verdade, antenados na palavra de Deus, é antenados em Cristo Este é o programa que prega o Santo Evangelho, também como muitos outros, mas procuramos ficar sempre no centro da palavra de Deus Hoje o programa é dedicado a perguntas e respostas, eu sempre digo aqui que você pode participar do antenados É só anotar o telefone que passa debaixo da sua telinha, mande perguntas, mande temas, pode sugerir temas e até gravar um vídeo no WhatsApp Que eu vou apresentar aqui para o Brasil te ver e entender que há muitas dúvidas no nosso coração que precisam ser esclarecidas E para participar do programa de hoje eu convido ele, que é teólogo e filósofo, meu amigo, pastor Armando Ribeiro Bem-vindo ao antenados na geral Bom dia, boa tarde, boa tarde a vocês que estão aí do outro lado da televisão, vamos ter uma reunião muito legal, vamos poder debater sobre as perguntas Ele também que é pastor, bacharel em teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo É professor de Bíblia no Informe, Instituto Metodista de Formação Missionária E também na agência Malta, Herbert Nogueira, bem-vindo antenados Eu agradeço por poder estar mais uma vez aqui, espero que Deus nos abençoe Ele também que é pastor, presidente da igreja Vinde Amados Meus E também é conselheiro da mesa diretora da Faculdade de Teologia Wittenberg E do Conselho Consultivo da Sociedade Bíblica do Brasil, Jarvis Brito, bem-vindo antenados Agradeço mais uma vez, bom te rever, Pablo, bom estar aqui com o pastor Herbert, pastor Armando E vamos tentar dar nossa cooperação Estou muito bem servido, se vier uma pergunta complicada, tem dois craques aqui Quando tu passa a bola aí, alguém cabeceia, joga por conta O flamenguista, o flamenguista é bom de bola? É, está mostrando agora Não polemiza o programa logo nisso, não, Pablo Você está fazendo tanto sucesso, faz isso não Futebol, religião e política Não se discute, já dizia o ditado Vamos lá para a primeira pergunta Não tem o nome aqui, mas se você quiser, pode colocar o seu nome O nome da sua igreja e a sua pergunta que eu quero falar aqui no ar Vamos lá O que o texto quer dizer quando diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Muito boa pergunta, é uma dúvida, vem cá Quando o espírito está pronto, a carne é fraca, significa o quê? Que o meu corpo, ele é fraco a ponto de eu não conseguir dominá-lo? O que você acha que a gente pode responder aqui, baseado nas escrituras? O espírito é pronto, mas carne é fraca Eu diria que primeiro a gente tem que sair da dicotomia de espírito como uma coisa que está além E a carne, uma coisa que está aqui As duas coisas estão acontecendo aqui ao mesmo tempo Porque nós somos seres holísticos e integrais Isso significa que quando o apóstolo Paulo usa essa expressão De que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca A gente tem que entender que a ideia de carne ali, a sarx que ele usa É o conceito bíblico, e que Paulo traz isso muito forte Que é aquela ideia daquela inclinação humana para o pecado Que, na verdade, o que Paulo está dizendo é que em nós habita uma natureza Que está pronta, mas que, no entanto, ela fica militando o tempo todo Contra essa outra natureza que ele chama de sarx, que é a carne que está aí no português Que nos empurra para o pecado Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é mais ou menos o seguinte Olha, na verdade, aquilo que nos habita, que é o Espírito de Deus Ele nos possibilita uma vida nova No entanto, a gente vive nessa tensão da vida antiga Vida antiga não, parece uma coisa de encarnação Mas a gente vive nessa tensão dessa natureza que ainda nos habita Que é a natureza do pecado Então, na verdade, a gente... É fraca para obedecer a Deus? É fraco, é fraco, é porque ela não se submete Eu diria que ela não tem força Não tem força para obedecer Exatamente E aí a gente precisa desse dínamos do Espírito em nós Possibilitando a nós esse vencer o pecado que está em nós É mais ou menos isso Armando? É exatamente isso Tem muita coisa aí Essas perguntas têm sido feitas na igreja Muitas vezes, não sei se é essa ou foi esse o caso Mas, por pessoas que estão tendo uma vida de forma depressiva O que tem acontecido na igreja? As pessoas têm valorado muito mais as questões relativas ao pecado Do que propriamente relativas à graça Elas têm se perguntado muitas das vezes Acerca do que elas são e se elas merecem aquilo que Cristo os proporciona E a dicotomia, no caso, nesse processo Ela se torna uma dualidade Muitas vezes, pessoas fazem esse tipo de pergunta Porque existe uma pulsão fora daquilo que elas são como evangélicas ou como cristãs Esta pulsão as atrai E elas entram em conflito por aquilo atrair É natural que isso te atraia É natural Ao homem é natural que a carne exerça um poder sobre ele Porque nós temos as nossas escolhas E muitas vezes nós não perpassamos nas nossas escolhas A interpretação do que Deus quer para a gente Então, eu queria te aliviar em relação a esse tipo de pergunta Porque às vezes a pergunta vem traduzindo uma informação Mas ela está maquiada de uma outra tensão Você vai cair, você pode cair ou você não mais vai cair Essa terceira é a única hipótese que não vai acontecer na tua vida A grande questão é você compreender o Evangelho como um elemento libertador E aí entra no que o pastor colocou Nós vamos sempre combater a nós mesmos dentro daquilo que somos como origem Como natureza, natureza pecaminosa Mas dentro daquilo que é o planejamento de Deus para conosco Deus nos preparou para adorá-lo Deus nos preparou para nos relacionarmos com ele Deus nos preparou para gozar a eternidade com ele E esse conflito que talvez esteja vivendo dentro de você Dentro do teu drama ou dentro da tua pergunta E que eu possa estar te aliviando em relação a essa questão Que ela é muito mais psicológica do que teológica Apesar de ter um padrão teológico Apesar de ter uma base teológica na sua pergunta Essa dicotomia às vezes é tão forte que o pessoal acha que Deus e o diabo são dois rivais Na verdade, até o próprio Lutero lembra uma frase dele que diz que o diabo é o diabo de Deus Porque é tipo como se tivesse um cachorro na coleira Só vai até onde Deus permite Então assim, como é que a gente pode responder esse amigo também, Jarvis? O que que acontece? Eu creio que essa questão elimina um pouco o mito Que os pastores já contribuíram aqui Elimina o mito do super ungido Aquele que é imune à queda Porque nós tantos anos como reformistas Somos a igreja reformada E lutamos pela... Somos os protestantes E às vezes a gente que... Nós que pregamos tanto contra Roma Quanto o romanismo Falando da infalibilidade papal Às vezes nós acreditamos que nós também somos infalíveis Não caímos Somos... Não, e a verdade é essa Nós estamos o tempo inteiro... Eu gosto até de inverter Normalmente as pessoas falam assim Ah, você é um pecador Lute Não, eu me vejo como um santo Alguém que foi separado por Deus Lutando contra o pecado dia a dia na minha vida É uma morte todos os dias, né? Agora, você precisa tomar os cuidados Você conhecendo esse texto Sabendo que a tua carne não é forte Que a Bíblia fala em nenhum momento de enfrentamento da carne Com as coisas... Com as concupiscências Com as propostas do mundo Com os banquetes Mas fala que você tem que fugir Você tem que se esquivar Às vezes eu atendo um casal de jovens Que você vê Um mundo que não vemos conceitos de autoridades Autoridades quebradas Desordem nos lares Falta de honra e credibilidade Infelizmente até mesmo dentro das igrejas Aí você vê um casal de jovens namorando Que de repente vem ao pastor Confessar que caíram no pecado de fornicação Constrangidos Não conseguindo olhar nos nossos olhos Chorando Esse pessoal tem caráter Esses meninos querem viver uma verdade É o que eu falo Olha, se vocês estivessem Dentro de um ambiente Estiverem dentro de um ambiente fechado Onde não tem uma terceira pessoa ali Onde não tem alguém a quem prestar contas Onde vocês propiciem à carne Todas as circunstâncias favoráveis para o pecado Se vocês não tiverem relações Só se vocês forem doentes Porque vocês proporcionaram Tudo que alimenta a carne Então vocês tem que estar um passo à frente da carne Vocês tem que poder Entendendo que a carne não se converte Então eu vou tomar todas as medidas possíveis Jesus não podia falhar Você vê que a prioridade de Jesus Era o tempo que ele passava com o pai Se enchendo do espírito E quando ele ia por embate Por enfrentamento do dia a dia Do mundo espiritual A Bíblia dizia Jesus cheio do espírito Porque ele mesmo sendo homem A Bíblia diz em Filipenses 2, de 6 a 11 Mas vou só citar o 6 Pois ele subsistindo em forma de homem Não julgou como Subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação Ser igual a Deus Antes esvaziou-se Anulou-se Reconhecido em figura humana A si mesmo Se humilhou Até a morte Morte de cruz Então Jesus Por que ele não pecou? Ele foi sujeito às mesmas Tentações Sim Mas porque ele tomava As medidas cabíveis Para poder não alimentar A carne dele E não cair nas armadilhas Muito bom Então a gente tem que discernir Que a carne é fraca mesmo Ela sozinha Ela não consegue chegar até Deus Não existe crente Marvel Não existe carne convertida Crente da Marvel não existe Peito de ferro Super crente Super herói Não existe Tu tem que saber Que tu é fraco E que tu depende de Deus Que é bem-aventurado Os pobres de espírito Porque deles é o reino do céu O pobre de espírito Eu posso fazer um adendo O Novo Testamento Ele tem duas palavras Que às vezes se traduzem Como carne Que é a soma E a sarx Soma é corpo E sarx é esse impulso carnal E uma outra questão É que Quando a Bíblia trata de pecado Pelo menos nos textos paulinos Ela tem duas dimensões de pecado O primeiro pecado Que ela fala Que a lei do espírito da vida Nos libertou da lei do pecado No singular e da morte É essa interferência do pecado De Adão Que vem até nós Como uma natureza E aí quando o Paulo trata Sobre essa questão Da carne Nesse caso Ela já não está falando Somente dessa natureza De Adão Que nos habita Porque quando nós Entendemos Vou usar uma expressão Assim simples Aceitamos a Cristo Recebemos a Cristo Como nosso Senhor e Salvador Essa natureza Ela não Ela está lá Mas ela não é mais A que reina sobre nós Agora o espírito da vida reina Amém No entanto A gente continua A cometer pecados Que esse é um grande problema O que João vai dizer Filhos não pequeis Mas se pecarem Vocês têm advogado Um é questão de natureza O outro é questão de Vamos dizer assim De acidente Então O que é questão de natureza Só se resolve Recebendo um novo Senhor O que é questão de prática De vida Quando o apóstolo João Está citando isso Desculpe Quando o apóstolo João Está citando isso Ele está falando Olha Não estou falando Que vocês têm um advogado Junto ao pai Para serem sem vergonha E toda hora ir lá pecando Eu estou dizendo Que você não planejou Não orquestrou Vou sair hoje Vou cometer um pecado Acontece Acontece E se acontecer Você vai se arrepender Vai se quebrantar E você tem um advogado Junto ao pai Exatamente Porque as vezes O cara pega esse versículo E se justifica Eu não vou conseguir não Passa a mulher Na frente dele A tentação Ele cede Porque diz que a carne é fraca Passa a corrupção Então não é para se justificar Na carne Que ela é fraca E Pablo Tem os 7 e 1 Nos dias de hoje Que adoram Deus conhece meu coração Sim Deus também conhece Como Davi Ele falou Tuas mãos estão sujas de sangue O homem segundo o coração de Deus Então assim Deus conhece teu coração Mas o apóstolo Paulo Ele não tira a responsabilidade dele Ele fala Olha As vezes a pessoa tem esse abre Não olha para mim não Olha para o pastor Armando Olha para Jesus Deus sabe meu coração Mas Paulo fala Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Ou seja Há condição de ter uma vida santa Separada na terra Assim de caráter e integridade Mas temos medidas E a Bíblia orienta Que medidas são essas Cautelosas Muito bem Muito bem Esse bloco foi para a conta São 10 perguntas Pedir para os pastores Me ajudarem aqui Para a gente vai ter um bate bola Aqui para tentar responder Todos eles Vamos para um breve break Um rápido intervalo Mas não sai daí Porque o Antenados volta Já já O Antenados na geral Está de volta aqui Para o segundo bloco Num papo muito edificante Falando sobre perguntas E respostas Inclusive quero incentivar você A visitar a nossa página Que temos Tanto no Facebook Como no nosso canal No Youtube Esse programa Nós colocaremos lá Para você rever Quem sabe Você fez essa pergunta Que quer compartilhar A resposta com seus amigos Pegue lá Compartilhe Dê um joinha Curta Nos ajude a divulgar A palavra de Deus Inclusive você Que está aí De repente nunca mandou Uma pergunta Mas deseja mandar Anota o telefone Manda para o nosso WhatsApp Uma pergunta Sugere um tema Eu recebo no meu inbox No meu Facebook No telefone Da Boas Novas Muitas pessoas Agradecendo Por esse programa Que tem trazido Um crescimento Muito grande Para o povo brasileiro O povo cristão Pastores Mais uma pergunta Aqui Vamos lá Pedi a benção Aos meus líderes Para mudar De congregação Mas eles não Me abençoaram O que devo fazer Olha aí Já aconteceu isso contigo Você que é pastor Ou quando você era ovelha Como é que foi Essa situação É muito perigosa Essa situação Que a gente está Está trazendo de volta Para a igreja Onde nós estamos Confundindo Respeito Com adoração É claro que Ele pediu a benção Para sair da igreja Pediu a benção O pastor não quis abençoar Meu querido Você tem que pedir a benção A Deus Você tem que pedir Conversar com Deus Conversar com Cristo Nós estamos vivendo Hoje Uma sociedade Multicultural Uma sociedade Muito Nesse primeiro Nesse momento Agora Muito Divergente Apesar de multicultural E nós estamos Vivendo Um processo No evangelho Onde os pastores E aí eu estou falando Sobre um âmbito negativo Tem um âmbito positivo Sobre essa pergunta Que eu quero tocar depois Mas nós estamos Levando A literalidade Do termo rebanho E Baseado na reforma Existe um sacerdócio Universal do crente Que te Retirou Desse tipo de processo De relação E aí o que que ocorre Ocorre Uma A somatização Dentro dessa pergunta Qual seja Meus pastores Não me abençoaram Estou Arriscado Acontecer alguma coisa Comigo O anjo Gabriel Vai aparecer A qualquer momento E me transpassar Com a espada Eu não durmo mais Eu entro em crise Eu tenho Terrorismo teológico Essa pergunta Está sendo me feita Eu estou vendo Fora do contexto Verdade Mas avaliando As tensões Na pergunta Demonstra que é o seguinte É lá O espinho da carne Desse Irmão Que está fazendo Essa pergunta Então a questão Meu querido Você é livre Livre em Cristo Não é livre Para fazer o que você quiser Mas você é livre E se em algum momento No teu coração Você achou por bem Sair dessa igreja Que literalmente Você vá com Deus E que não se dependa De uma bênção pastoral A tua saída Estou avaliando isso Dentro de um cenário Com a qual foi feita Essa pergunta Que me parece Que traz um drama Para quem a perguntou Sobre uma outra ótica É óbvio Que sempre é muito bom Você pedir conselhos Sobre uma atitude Que você vai fazer Mas a atitude é tua A atitude não é de pastor nenhum A atitude não é de diácono nenhum Não é de presbítero nenhum Não é de nenhuma irmãzinha de oração É sua É essa a grande diferença Que Cristo trouxe Para as nossas vidas E essa é a grande diferença Que foi reconquistada na reforma E essa é uma diferença Que está se perdendo hoje Dentro dos nossos hábitos Costumeiros na eclesia Uma boa resposta Vamos para outra pergunta Quer acrescentar alguma coisa? Que é a Javes Que é a Herbert Não, é Talvez um detalhezinho Quer dizer São essas duas óticas Que o pastor falou É muito complicado Você entrar num detalhe Num contexto Que você não conhece E às vezes a pessoa Até pegar uma resposta nossa E usar isso como uma regra De repente Não estou dizendo que é isso Mas tem pessoas que às vezes Arrebentaram Ou seja Criaram todo o problema De rebeldia De confusão De divisão Aí chega lá E ainda tem a hipocrisia De falar Pastor me dá a benção Às vezes o pastor está até aborrecido Está triste Está chateado Para que você está? Vai embora Entendeu? Já o coração E as atitudes já revelaram Que estava mais fora do que dentro Agora Aquilo que o pastor falou A elegância A ética A educação De você Por que que numa empresa Às vezes a gente tem que tomar O cuidado de sair bem E por que que numa relação espiritual De família Tem que sair mal Eu acho que você tem Que tem com carinho Ontem mesmo Eu estava fazendo Um aconselhamento Eu falei Você foi procurar o teu outro pastor E se desligar lá Faça isso Honre-o Valorize-o Ele cuidou da tua vida Até o dia de hoje Dá um abraço Agradece por tudo Não quero saber dos erros Agradece por tudo Que ele representou Na tua vida hoje Agora os pastores Por outro lado Precisa entender Que nós Aí eu vou Ao encontro do que o pastor falou Precisa entender Que nós não somos donos de ninguém A gente tem que parar Com aquele negócio Que é uma possessão nossa Está preso a mim Eu abenço Não Deixa a pessoa ser livre Para ela caminhar Eu só Eu falo com as pessoas Só vou brigar Se eu ver você sem Jesus Eu vou te perturbar E vou atrás Mas se você estiver bem Numa outra igreja infeliz Eu estou feliz É, não é a ovelha Que é da tua pastor O pastor que é da ovelha É diferente o processo Então Olha aí Se você quer sair Se comunique Mas não se sinta culpado Nem amaldiçoado Porque teu pastor Não quis te liberar Então Saia em paz Mas comunique Faça como Jarvis E quando sair Mesmo que o pastor Ajuda dessa forma Saia falando bem Saia falando mal Não Saia Cobra no desde Saia cobrando Não Deixa que tem alguém De maior alçada Do que nós Que ele vai tratar Com o livro Pastores Mais uma pergunta aqui Não sinto mais vontade De ir para a escola Bíblica da minha igreja Pois sinto que não Tenho aprendido muito É pecado Eu ir apenas Para a escola bíblica De outra igreja E aí Já aconteceu isso lá Alguém Alguém que quer ir Para outra igreja Está com medo Acho que é pecado O que você acha Eu acho assim Sinceramente É uma questão Tão Esquisita Na minha cabeça Porque Nem com toda a sua Formação teológica Ela não tem Uma resposta pronta Eu assim Sinceramente Parece que é uma pergunta A mentalidade cristã Popular brasileira É pecado ou não é É uma tensão Não há mais bom senso Não há mais reflexão Só é pecado Não é Estou amaldiçoado Estou É uma questão Muito esquisita Para mim Tem relação com medo O cara vive com medo Agora E talvez até Por falta de maturidade espiritual A gente quer respostas prontas É ou não é É O seguinte Eu talvez Desculpe Eu faria Uma outra Eu responderia Com uma outra pergunta Você já foi Até a tua liderança Ou até a liderança Da escola bíblica Da área de discipulado Ensino da sua igreja E comunicou Eu acho que O feio é Quando a liderança Descobrir que você Está em outra escola bíblica E nem sequer teve a ética Eu valorizo muito a ética O carinho O respeito Então assim Pastor Eu não estou vendo A escola bíblica Que o ensino aqui Agregando valor A mim Em conhecimento O que o senhor me orienta Eu estou tendo Uma oportunidade melhor Uma proposta Em outro lugar Eu queria comunicar Ao senhor De repente o senhor Vai mexer nesse currículo Ou os professores Ou eu posso procurar Alimento também Porque também tem gente Que só abre a bíblia E só vai estudar a bíblia Na igreja É igual aquela pessoa Que só come no restaurante Fora Alguns vivem de quentinha Porque ou seja Quentinha tem que ir Alguém lá Ler a bíblia Para ir dentro da casa dele Levar alimento Faz a comida Na tua casa também Estuda a bíblia Faz um grupo de estudo E aí a escola bíblica Quando você vai lá Você não depende dela Para ter sustância Na tua vida Eu incentivaria também Se talvez a pessoa Está achando muito baixo O nível Ela estude E se proponha Como professora Professor Para a escola dominical dela Excelente proposta Pouco saber incha De maturidade Não tem problema Não tem problema De ir até a pessoa O problema é que tem Os dois vertentes Aquilo que o pastor falou Às vezes vai até o líder E recebe uma paulada O líder não gosta de críticas De falar assim Olha Eu realmente tenho que olhar Aqui E aqui está raso Eu preciso mudar O líder tem que estar aberto A críticas Mas o outro também Tem que estar maduro Para poder Antes Eu não gostaria Que os meus pastores Os meus pastores Hoje pregam na igreja Que eu pastorei São pessoas amigas Conselheiros Até o dia de hoje Um deles Que foi quem me batizou O pastor Martinho Lutero Da Nova Vida Tijuca Pessoa que eu tenho Um carinho Uma honra imensa Então assim Pelo menos uma vez por mês A gente toma um café Onde eu me aconselho E troco experiências Isso é bonito Então assim Eu não gostaria Que na época O meu pastor soubesse Por terceiros Que eu estava Numa escola bíblica De outra igreja É feio Primeiro eu quero Que ele saiba Porque pra que ele Tenha a possibilidade Primeiro de fazer Os ajustes necessários Aí sim Porque Deus me implantou ali Eu entendo que Eu quero primeiro Honrar aonde eu estou Senão é melhor Até sair da igreja Se a tua igreja Não fornece Você entende Que tem um conhecimento Acima do que tua igreja Pode fornecer Tem que orar Sobre que igreja Você deve congregar Eu sempre digo Que a gente não está aqui Para botar cerca Para dar pasto Essa coisa do cerco É uma coisa Complicada mesmo Porque as vezes O cara fica ali Não sai por medo Aí a igreja O cara fica cultuando A insatisfação Dentro da igreja Aí é pior Só vai gerar problema Só vai gerar problema Que não vai vazar Para os outros Mesmo Aí vai criar um É uma sarna Que daqui a pouco Ele vai coçar Vai coçar E vai espalhar ali Para os outros Não é Armando? Com certeza Eu acho que Assim O grande desafio Nosso hoje Voltando lá Ao que eu falei Na Coloquei na Pergunta passada É essa essência De hedonismo Que dominou Toda a sociedade E que também Nos domina A gente Deseja estar Numa comunidade Onde ela nos dê prazer Tudo centralizado em nós Onde ela nos satisfaça E aí nós Deixamos em segundo plano A relação Sobre Sobre a base De verdade De transparência De ir a pessoa E dizer Olha Eu não estou conseguindo Acompanhar a escola dominical Ou eu tenho Algumas divergências Da forma como Ela está sendo feita Eu gostaria De ter mais conteúdo E eu quero cooperar Com a igreja Eu quero participar Entendeu? Eu acho que essa É uma das grandes questões Uma boa resposta Eu até falei isso Para uma irmã Lá na igreja A irmã está reclamando De tudo aqui Você quer uma transformação Que bom que você Identificou um problema Mas seja a transformação Que você quer ver Exatamente Eu falo Seja crítico Do lado de dentro Tem gente que critica Do lado de fora Ou seja Ele está dentro da igreja Mas ele está metendo As pedradas Tudo ele discorda Ou seja Critica do lado de dentro Seja alguém Que ajude Constituição Eu falo assim Bem-vindo As falhas da igreja Estão acontecendo Porque também Você está se omitindo Porque você faz parte dela Então faça parte Da solução Aí tem uns que Que falam de problemas Que é inevitável Que vai ter problema Não adianta Eu falo Meu filho A igreja não é o céu E nem os irmãos São anjos Então não espere Não espere Muita coisa também não Ó É possível alguém Mais uma pergunta É possível alguém Experimentar a graça Graça de Deus Não tem denominação E eu diria mais Não é nem religiosa No entanto No entanto Se a gente vive Num país Livre Democrático Como o Brasil Por exemplo E a pessoa diz Que ter recebido A graça de Deus Sobre a vida dela Ter sido salvo Lavado e remido Ela precisa de comunhão Porque ela só se reconhece Como tal Na relação Então não existe Cristão fora da relação Então Agora A gente teria que avaliar Outro caso Por exemplo A pessoa está num campo Missionário Ela teve um encontro Com Jesus Nesse caso É muito diferente Então é possível Você ser salvo Até às vezes Sem ter Até mesmo a consciência De fazer uma confissão Explícita Porque talvez Tu não tenha Nem texto bíblico ali Você só teve Uma experiência de fé Com o próprio Cristo Agora Num país que você Conhece a palavra Que você tem igreja Que você tem Comunidade Nesse sentido Eu acho que A pessoa Ela precisa de relação E No meu entendimento Eu gosto de um exemplo De C.S. Lewis Porque antes Ateu Influenciado por Tolkien Ele começa A ceder a ideia Da existência de Deus E a partir daí Ele se torna ateísta Mas ele não se torna cristão E ele disse Que a conversão dele Não foi por pregação alguma Ele acorda na madrugada Extremamente angustiado Vai para a escrivania Fica horas e horas Ele diz que ele sua Ele tem sudorese Até que num certo momento Ele olha para o teto E diz Você venceu Você venceu Então eu acho que Dentro desse parâmetro Não há uma conversão Protestante Não há uma conversão Católica Não há uma conversão Metodista Há uma relação Espiritual Sobrenatural do Espírito Sobre você E você De uma forma ou de outra Você vai ter certeza Sobre isso O que eu creio Que a pessoa perguntou Também Eu acredito Que seja nessa linha Você pode experimentar Conhecer e cair Eu vejo parâmetros Na Bíblia Aquele que está de pé Cuide que não cai Lá em Apocalipse Cuidado Se você retirar Será retirado Aquilo que te compete Na árvore da vida Em Hebreus fala Como é possível Novamente renovar Aqueles que uma vez Experimentaram a graça O dom do Espírito Santo E caíram É impossível Quer dizer Mas a gente Ainda assim Eu vejo solução Porque o que é impossível É os homens Ali foi o homem Que escreveu Mas é possível Para Deus Então A Bíblia dá sinais Sim que tem pessoas Que tiveram uma experiência Com Deus E de repente Tiveram uma apostasia Eu creio que talvez Essa fosse a dúvida É a dúvida dela Boa Vamos para um break Tem mais três blocos Pela frente Não sai daí Que a antenada Volta já já Estamos de volta Para o terceiro bloco Eu falei É o terceiro bloco Do antenado na geral Tem esse mais um São dez perguntas Respondemos apenas quatro Tem mais seis pela frente Aí o bate-papo Está muito bacana Com três pastores Me ajudando Incentivando você A participar Novamente Eu sempre digo Que o patrimônio Da Boas Novas É a sua audiência Por isso Todos os dias Eu agradeço a Deus Pela sua vida Eu tenho que ser Grato por você Porque o nosso papel Só existe Se tiver alguém aí Do outro lado da tela Nos ouvindo Então estudamos Oramos Para você E sua família Ser muito abençoado Pastores Mais uma pergunta aqui Vamos lá O falar em línguas Estranhas É algo que podemos Controlar Falamos a hora Que queremos E quando Deus quer Tem as línguas Estranhas e esquisitas Eu não sei Tem as duas As esquisitas O homem que controla E as estranhas Como é que é Será que dá um programa Inteiro Falar sobre Línguas estranhas Eu preferia Pedir licença E ali beber uma água Enquanto os dois falam Para não polemizar Porque não vai dar tempo É, Ford Eu diria que sim Tu diria que sim Pronto É um dom É pronto Sim Sim É, sem polemizar Sim Sem polemizar Dá para controlar Agora eu daria Uma dica A você que fez essa pergunta Vai lá em cima Na hora da estrutura Dos dons Busca lá o dom Do conhecimento Acho que a igreja Está procurando Muita fenomenologia E está largando um pouco Alguns conteúdos Que são extremamente importantes Cujo A relação com a palavra O Corinto O primeiro Corinto De 12, 14 Que fala sobre os dons Ali Esse dom de língua É esse que a gente vê por aí? Que língua é aquela? É Glossolália? Glossolália Ela se apresenta É muito difícil Eu como reformado Falar sobre o dom de língua Nesse sentido Mas eu respeito bastante Até porque Eu não condeno Aquilo que biblicamente Está exposto Não sou dono da Não sou dono da verdade Apesar de ter reformado O que crê? Marcio Lajonis Marcio Lajonis Não E por isso que Assim Eu não me coloco Contra isso A minha grande questão É que nós estamos Nos prendendo A um espaço De um dom Cujo o apóstolo Paulo já disse Que é um dom Que é muito pessoal É muito pessoal E que Na primazia Da tua relação Com Deus A tua experiência Ela é profundamente Pessoal E eu quando incentivo A buscar o conhecimento É buscar a palavra Estudar mais Ir mais a fundo É que talvez Nesta busca Você tenha a resposta Para esta pergunta Eu colocaria Da seguinte forma Pabllo Eu creio que Em Atos capítulo 2 Apesar de ser A mesma palavra No grego Glossolalia O contexto Muda o sentido Da palavra Então Em Atos capítulo 2 Está evidente Que ali são línguas Línguas de outras nações É o mesmo que o 10 Do Cornélio Eu já acho Não É outro contexto É outro contexto Mas em Atos 2 Eu creio que A manifestação espiritual Não está em quem fala Mas está em quem ouve Exatamente Porque são eles Que entendem as grandezas Do reino A partir do que estão ouvindo Já em Corinto Existe um grupo Que escarnece Porque não está entendendo Até porque ali Havia um propósito A igreja Jesus deixou uma orientação É um evento histórico Ficar em Jerusalém Até que do alto Você já é revestido de poder E ser minhas testemunhas Em Jerusalém Judéia Samaria Até o conflito da terra Só que estava muito bom Ficar em Jerusalém Um dia eu aposto Para o Pedro prega Outro dia Tiago Outro dia João Ninguém queria ir embora Estava bom demais Então ou seja Não vamos parar aqui Mas quando todo o povo Se reuniu ali Para o dia de Pentecostes Tinha um homem De todas as nações Então era uma questão Estratégica também Para propagar o evangelho Quando eles ouviram Falar nas suas próprias Línguas nativas Sobre a experiência E o poder de Deus E eles voltaram Pregando o evangelho O Pentecoste foi um evento histórico Que não vai voltar Mas que ali foi Exatamente como foi dito aqui Outros idiomas Mas essa outra língua Que não é outro idioma E que não é um evento histórico Que é comum Como é que a gente pode Falar sobre ela Um pouquinho só Porque eu sei que é muito extenso Mas assim Só para entender Provavelmente essa língua Que ele está falando Não é a de Atos 2 É essa aí Que não é o É essa a segunda opção É essa a segunda opção É xenoglossia Glossolária Qual é a diferença Eu creio que pode controlar Sim, com certeza Eu creio que é o seguinte Quando o Paulo se refere Em Corinto Na situação que ele estava vivendo Ali eram línguas desconhecidas Que ninguém entendia É, que ninguém entendia O que ele falou A hora que Exatamente O próprio apóstolo Paulo diz Olha, eu falo mais do que todo mundo Ele levanta a autoridade dele No entanto, não faço questão É, ele fala assim Mas eu prefiro usar Cinco palavras minhas Mas ele traz um aspecto ali Que ele fala que é língua Para edificação própria Aí você tem dois aspectos Dessa manifestação Que é aquela produção em massa De falar em línguas É uma coisa meio que Exatamente, produção em massa De falar em línguas Que não tem mais reflexão Que não tem mais experiência pessoal E um outro Que eu acredito assim Que aqueles que tem A consciência do evangelho Exatamente E que falam em línguas Eles conseguem Limitar Vamos dizer assim Entre aspas A manifestação Porque é dom Não é uma coisa Que acontece numa catarse Igual no terreiro de Macumba Que a pessoa fala Que é uma possessão Sem consciência Do que está fazendo Essa é a grande diferença Do evangelho Porque o evangelho Não nos tira a consciência Na verdade Expande a nossa consciência E é um dom Que ele incentiva A questão Quando público Ele incentiva a questão Da coionia E da questão Da igreja Como comunidade Porque esse dom Ele pode aparecer Em meio ao grupo Desde que o outro Que tenha a interpretação Daquilo Possa estar Fazendo Tudo que Deus Nos entrega Do conhecimento Ao dom de línguas Ele nos dá Para que isso Possa gerar fruto Não só para nós Mas para as vidas Que estão ao nosso lado Tem uma interpretação Também Até pela via Da psicologia Psicanálise Que afirma Que o homem O êxtase A língua estática Com X De êxtase Que o ser humano Quando está tão extasiado Ele começa a delirar Mas você tem isso Em shows de rock Você tem isso Manifestados até às vezes Por uma indução química Mas você tem isso Você tem Na Polinésia Você tem 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 relações ligadas A Polinésia Que as pessoas Ficam em transe Durante dias O que eu acho Que é importante Para os telespectadores Exato Diferenciar isso Do que é bíblico Exatamente Porque senão O diabo adora Pegar as coisas Que são de Deus E depois banalizar E copiar E dizer Não Mas isso é Tem um pastor Na inteira Igual assim É para edificação Pessoal Agora eu tenho Uma questão assim São experiências Por exemplo Igreja é um local Também para você Ter experiências Com Deus No momento Da adoração Não no momento Da palavra Que é a principal Profecia No momento De adoração Que a adoração Apesar de coletiva Tem a ver Com a minha relação Individual com Deus Eu não vejo Nada de errado Em alguém estar ali Assim como algum outro Está cantando Está dando glórias a Deus E algum Se ele estiver Ele está em edificação Se ele não estiver Edificando a si mesmo No momento da adoração Então assim É uma coisa muito pessoal Assim também Isso deve julgar Aquele que está adorando Quietinho lá também Achando que ele é Menos espiritual Do que Um assunto como esse A gente tem que ter temor Sempre para comentar Respeitar É porque a gente sabe Do que está acontecendo aí Os exageros É tão grande Pastor Armando Que o povo está banalizando A ponto de os de fora Debochados Estão utilizando isso Porque entrou na cultura Da igreja O dom de línguas Como algo Especialíssimo Em relação aos outros dons E aí Todos querem tê-lo Não necessariamente Para aquilo Que a Bíblia Nos coloca Mas para que eles sejam Percebidos No meio Da comunidade Aí eu entro até Pegando uma carona Aqui no pastor Numa questão Que eu discordo Não do pastor Pegando uma carona Na verdade Não encontro Concordando com ele Que é aí que eu discordo Que com todo respeito Com às vezes Algumas denominações Que identificam O dom de línguas Como o único Que habilitaria Uma pessoa A ser cheia Do Espírito Santo Eu acho que é Super potencializar Um dom Que na verdade Ele não está em primeiro lugar Em termos de ordem A minha preocupação Quando eu digo Que ele é o único Que habilita a pessoa Porque ele evidencia Se eu digo Que eu preciso saber Se você é cheio Do Espírito Santo Te ouvindo falar em línguas Eu vou te estimular A falar em língua Em todos os tempos Para poder provar Alguma coisa para mim E nós não precisamos Provar nada A minha preocupação É o exagero mesmo Porque me mandaram Um vídeo desse aí De um pastor Na internet Que ele está ensinando O povo A falar em língua E a conjugar o verbo Tipo decanta Decanta o que irmão? Decanta si Decanta arabe Ele ensina Você pode misturar Com Isso é ridículo Mas esse cara Criou Esse Youtube Dele aí Que já está Um sucesso Por causa Debochando o exagero Na verdade Eu digo até mais Eu acho Muita falta De sabedoria Apesar de terem Muitas igrejas De pastores sérios Que a gente vê Cultos aí postados Na internet No Youtube Mas eu acho Muita falta de sabedoria Um momento que é íntimo Um momento que Como o pastor falou É muito pessoal Pegar um culto Onde às vezes Tem pessoas E jogar isso na internet Isso não nos ajuda Em nada Em relação ao mundo O mundo não vai entender Isso atrapalha mais E gera mais Ferramentas Para escândalo Do que para edificação Maravilha Vamos então Para outra pergunta Acho que vale a pena A gente falar Sobre os dons Aqui em um programa Já sugiro aí A produção Preparar um tema Sobre dons espirituais Pastores É correto A igreja Ter culto temático O que vocês acham? Temas? Posso responder Com uma pergunta? Pode É errado? Princípios bíblicos Eu entendo Que não se negociam Princípios bíblicos São irrefutáveis E negociáveis São a base Métodos Como eu Eu vou Propagar Esses princípios Como eu vou Me comunicar Como eu vou Me tornar Inteligível Para a sociedade A comunidade Que eu estou inserido Método Como eu vou Contextualizar A mensagem Eu tenho que agir Com inteligência Com agilidade Agora Tudo com a sobriedade O tempero Equilíbrio E um propósito Se o propósito É ganhar alma Se o propósito É evangelizar Se eu estou sabendo Usar isca Certo O anzol Certo De acordo Com o peixe Que eu quero pegar Se eu não Firo os princípios Bíblicos Eu não vejo Errado Agora depende Também A gente olhar Alguns contextos Que tem algumas coisas Que são Me mandaram um vídeo Essa semana Sobre uma igreja Que fez um culto A fantasia O cara tinha que ir Pirata Será que seria um culto Ou uma festa Uma festa A fantasia Talvez a gente tenha que estar O outro vestido De Chapolin O outro de Shrek Teve um culto A comunhão Culto a Shrek O pregador foi de Shrek O outro foi de Chapolin Eu vou Pode ser isso aqui É a pergunta É correto Ele falou sobre bom senso Falou sobre bom senso Eu acho que Bom senso É justamente você Compreender O que ele quis dizer Como temático Seu primeiro passo Hoje nós entramos Numa era Nós temos uma estratégia Para conquistar As pessoas Para conquistar Os irmãos Nós estamos vivendo Um mundo Pós-moderno Onde existem Vários tipos de opções Vários tipos de avaliação O que é o culto cristão? Vamos lá no evangelho Vamos no início de atos Vamos ver como a igreja fazia Vamos perceber O que que Paulo quer dizer Quando diz Aos irmãos de Roma Que o nosso culto É um culto Racional O que que é ser racional É um racional científico? Será que é um racional científico? Talvez não seja Não é essa a percepção Eu acho que o culto Ele passa Pela sua Primeiro Pelo seu reconhecimento Do que é esta ação De adoração De participação comunitária De integração E principalmente De tirar Dessa relação Cada vez mais Propósitos Para a sua vida pessoal E para quem está ao seu lado Muito bom É porque tem que ter As credenciais Para ser culto Tem que ter as credenciais Para ser culto Não basta Vamos fazer um culto aqui Do jeito que a gente quiser Porque uma coisa Tema Por exemplo Lá na igreja do Armando Teve uma época Que foi culto da reforma O mês inteiro É um tema Se for por tema assim Agora quando Tema De repente ele está querendo Esses cultos performáticos Com performance Agora tem momento Que eu volto a dizer Talvez a leitura De alguns Às vezes Possa estar equivocada Às vezes algumas coisas Não são cultos São São mais Eu gosto de chamar Até de celebrações Que existe no meio dela Às vezes Um momento da palavra Um culto Uma aplicação da palavra De uma forma prática Contextualizada Mas às vezes É um momento de comunhão Se faz muito isso com o jovem Porque às vezes A gente acha o seguinte O jovem está lá no mundo Ele estava tendo Uma série de opções Aí ele se converte Ele quer sair do pecado Mas agora A gente também Quer enclausurar Não quer fazer da igreja Um lugar de gente feliz Sem pecado Gente alegre Aí a pessoa Fica tão tensa Fica tão pesada A carga Que a gente olha assim O cara fala assim Não quero ser crente não Você tem que ser chato assim Então agora Quando vê que o cara Não comunga com o pecado Com as coisas Que mundanizam Mas ao mesmo tempo Ele é feliz É uma alegria Uma igreja que celebra Que faz fecho Acho que isso Não compromete A mensagem do hino do evangelho Respondendo essa pergunta Se pode com o temático Se não ferir as escrituras Se não ferir os princípios Não vejo problema nenhum Não vemos nenhum problema Se seguir de acordo Com os padrões Que as escrituras falam Sobre o que é culto Vamos lá então Para um break Tem mais um Um bloco aí Para a gente Não sai não Tenados Volta já já Estamos de volta Para o quarto E último bloco Aqui falando sobre Perguntas e respostas Que você enviou aqui Para o programa Eu quero agradecer Muito vocês que enviaram Continue enviando Porque está sendo Uma benção Não somente Para vocês Mas para nós também Que nos incentiva a estudar A se dedicar mais A se debruçar mais Sobre essas dúvidas Pastores Vamos lá Pessoas que não frequentam Uma igreja Mas seguem uma vida Correta e íntegra Sem ter feito Uma confissão De fé pública Podem ser salvas Ou ser consideradas Cristãs Pastor Herbert Nogueira Só pergunta difícil Olha Eu acho que Tentar ser o mediador Da salvação De alguém aqui É muito difícil Eu diria O seguinte A gente Depois da reforma Protestante A gente valoriza muito Essa questão Da confissão Então a pessoa Vai lá Confessa E faz uma oração Porque a gente fala Que é o que Paulo mandou Lá em Romanos Aquele que Com sua boca Confessar A pergunta É o que Isso implica Quando Paulo Fala em Romanos Porque fazer Uma confissão Em Roma De que César Não é o Senhor Mas agora é Jesus Implica a morte No Brasil Não significa nada Então confissão Pública No país que a gente vive São Às vezes Só palavras Não vou generalizar Às vezes Só palavras Então a pessoa Pode ser salva Sem confissão Sem confissão Porque por exemplo Quando foi que A mulher Que estava para ser Apedrejada Confessou alguma coisa Jesus disse Vai a tua fé Te salvou Então a gente Tem que cuidar Bem dessa questão Da confissão Porque a confissão De Jesus Ao Senhor Não é necessariamente Critério de salvação O critério de salvação Por exemplo Jesus aplica Muitos critérios Novo nascimento Novo nascimento Por exemplo Quando ele conta A parábola do bom samaritano A conversa ali É sobre salvação E Jesus fala Que a salvação Se dá ali Quando você pratica Uma boa ação Com o seu próximo Que a pergunta final Para o fariseu É quem é o teu próximo Só que começou Perguntando Mestre Como é que eu faço Para herdar O jovem rico A pergunta é Como é que eu faço Para herdar a vida eterna Os mandamentos Depois Jesus fala Tem uma atitude Muda a sua atitude E aí Ele não quer E não é salvo Não tem conversa De confissão Jesus nunca chegou Para ninguém E falou assim Me confesse Como seu Senhor Agora A confissão No nosso caso Ela tem que vir Acompanhada De uma mudança Daquele que confessa Jesus como Senhor A sua vida agora Está sobre O Senhor e Jesus As perguntas são agora No que isso implica Porque também não adianta Falar Eu creio em Jesus Que Jesus é esse Esse Jesus só pode Se encontrar nas escrituras A confissão A confissão creio eu Ela é válida Se ela é fruto De um coração Como você falou Que nasceu de novo E que é Jesus Se é da boca para fora Igual assim Tem muita gente Dizendo que está louvando Ah, sou Levi Estou louvando Tal, não sei o que Está cantando Da boca para fora Agora O que eu creio Que ela Falou em relação A confissão Porque por exemplo O único cuidado Que a gente tem que tomar Porque sem Jesus Sem a graça Não há salvação Pelágio ele tentava O monge Ele tentava dizer Por isso que eu gosto De dizer assim Eu sou arminiano Não pelagiano Por quê? Porque eu não anulo a graça Soberania de Deus Graça de Deus Então Pelágio Já quase que ele diz Não precisa Deixa que a pessoa Faça tudo bem Então hoje tem também Esse cisma Esse mito Eu vivo bem Estou bem Não sei o que E tal Tenho uma vida em ordem E vou para o céu Quer dizer A questão da salvação crucial Aí É Jesus Fazer uma pergunta Se não tem Jesus Não é por obras Irmão que é filósofo Vamos lá Pegando essa coisa Da confissão Deus é amor Então quem ama Tem Deus Então assim Será que uma pessoa Pode ser salva Sem saber que ela é salva Só porque Ela tem um amor Dentro dela Que ela não sabe Que é de Deus Mas é de Deus Que ela tem no coração dela E ela não confessou ainda Mas ela ama Que é baseado Naquele Romanos 2 Romanos 2 20 e pouco Que fala que Aqueles que Não tem a lei E mais pratica Vive Tem Vive como se tivesse Mesmo sem ter A salvação A salvação Não é uma qualidade Ou uma peculiaridade humana A salvação É um exercício De Deus Então é muito difícil Você como homem Dizer se uma pessoa Foi ou não foi Salva Me parece E essa questão Ela passa por isso Qual o exercício Que eu terei Ao responder Sim ou não Para a vida Dessa outra pessoa Se Deus decidiu Que ela É uma pessoa Salva Como eu posso Por exemplo Vamos dar um exemplo Para o judeu Pedro era um herége Paulo Era um traidor O próprio Cristo O Cristo Era um Ateu O Cristo Era uma O Cristo Arriscava Toda a base Tanto do farisaísmo Quanto Das estruturas De controle Do templo Por parte Dos saduceus Eu posso dar Só uma contribuição Eu acho que Quando a gente Pensa na salvação No catolicismo Romano medieval Que a gente tanto critica O critério De ser salvo Era indulgência Era uma série De questões Que você pagava Tinha que fazer Para comprar Um lugarzinho no céu Com a reforma Eu acho que a gente Tem que também Aprender a fazer Crítica à reforma A salvação Também virou Uma questão De assentimento mental De uma questão De se você tem O discurso correto Você está salvo Mas Jesus nunca Falou de discurso correto Ele falou E nem de um modelo Exatamente E aí eu acho Que a igreja Começa a tentar Criar cercas Para dizer assim Confessou Fez a classe Fez isso Fez aquilo Está salvo Só que em Cristo Nada disso é verdade Porque o que Jesus fala O critério de Jesus Para a salvação É o que ele diz Para Nicodemus É o novo nascimento E quem verifica O novo nascimento? Eu acho que tem frutos Mas aí pastor Aí a gente entra Nesse detalhe também Aí eu volto a dizer Tem 30 segundos Tem um detalhezinho aí Quer dizer O critério É o novo nascimento É ter Jesus Claro que eu estou Olhando uma igreja Quando eu prego lá Mas eu só Deus sabe quem vai subir Agora Não é por obras próprias Porque é bonzinho Que a pessoa vai ser salva É isso que precisa ficar Aquela que a gente Começa daqui a pouco Deixar tipo assim Jesus do lado Eu sou bom Eu pratico boas obras Mas eu vou entrar no céu Pastor eu quero agradecer Muitíssimo a presença de vocês O papo foi uma benção Eu sei que não deu para terminar Tudo o que a gente queria dizer Sei que você também foi muitíssimo abençoado Espero que esse programa te dê um crescimento espiritual Beijo grande Até a próxima 17 horas Todos os dias aqui Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí